Música Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Um grande beijo ao João Kleber, que fez aniversário, que está fazendo aniversário hoje. Hoje, né? Parabéns. Ao Marcelo, nosso chefe, que fez aniversário ontem. E é o seguinte, em comemoração a esses aniversários, muita gente pediu receitas de sonho. A gente está recebendo hoje aqui um craque na cozinha. Já veio aqui cozinhar comigo há bastante tempo atrás. Mas eu falei nessa semana, eu falei, ó, o melhor sonho que eu já comi. Confesso a vocês, o Marco Canissa é um craque na cozinha, receitas portuguesas, da melhor qualidade. Marco, ó, vou mostrar daqui. Sim. É, porque é o seguinte, esse sonho, como vocês chamam lá? É bola de Berlim. Bola de Berlim. Esse daqui é com recheio de doce de leite. Sim. Maravilhoso. Esse outro é com recheio de ovos. Doce de ovos. Doce de ovos. Então você, de casa, vai aprender a fazer esse doce de ovos. Deixa eu virar aqui para vocês. Fabi do céu. Esse daqui, eu comi no outro dia, passei lá para comprar. É muito, muito gostoso. Você vai ensinar a massa tradicional. Vou ensinar a massa e como fazer o creme também. O creme também. E de quebra tem esse... Salame de chocolate. Salame de chocolate. Se você fosse me indicar, fala assim, Edu, experimenta um. Qual que você... Eu já conheço os três, mas qual que você falaria? É que fica difícil. Todos eles são bons. Você como português, assim. Eu prefiro salame de chocolate. Salame? Então vamos pegar o salame aqui. E você acha que o Edu também não? Não. Do jeito que ele gosta de chocolate. Posso falar? Então, eu gosto muito daquele também. Então come os dois, Edu. Eu posso pegar um daquele também? Fica à vontade. Porque é o seguinte, ó. Vou começar o programa diferente. Confesso a vocês que hoje eu não vou resistir. Esse... Eu falei e falo sério, viu, Marco? Você está de parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Porque há bastante tempo já trabalhando com isso, as receitas são muito, muito boas. Deixa eu limpar minha mão aqui de doce. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A cozinha é sua. Vamos começar com essa massa. E é a massa original mesmo. É a massa original. Portuguesa. Portuguesa, exatamente como nós fazemos lá na terrinha. E essa massa, ela tem... A tua massa tem um saborzinho de laranja. Limão. De limão? De limão. Ah, por quê? Nós utilizamos raspa de limão natural siciliano. Na massa. Para dar aquele toque. Sim. Ah, muito bom. Então, ó. Você vai aprender os truques dessa massa. Fica à vontade. Vamos começar com ela? Vamos começar. A cozinha é tua. Vai lá. Fica à vontade. Então, vamos começar aqui por adicionar todos os ingredientes sólidos na batedeira. Então... Começando pela farinha. Farinha. Quantos anos você já está aqui no Brasil? Já faz oito anos. Fala bem o nosso português também, né? Você se adaptou muito bem. Você gosta muito do Brasil, né? Ah, o Brasil é um país maravilhoso. É a sua segunda casa, não é? É. Segunda pátria. Segunda pátria. Isso mesmo. Aliás, um beijo a todos os portugueses. Eu estava falando aqui com o Marco. Eu tenho muito carinho pelos portugueses. Eu fui trabalhar lá em Portugal, gravar 11 vezes. Nossa. Fiz muitas matérias do norte ao sul e o povo é sempre muito carinhoso com a gente, né? Você gostou mais do sul, né? Porque eu sou do sul. Eu confesso que eu gostei de tudo. Qual é a tua cidade mesmo? Lisboa. Lisboa mesmo. Sou da capital. É o Algarve. Aliás, Lisboa é centro-sul. Centro-sul. O Algarve. É sul. É sul. O Algarve, você falou do sul, que me lembra muito. Achei uma região muito bonita. É. Muito bacana. Então, você colocou quanto de farinha? Coloquei a farinha. Quatro xícaras. Quatro xícaras. Eu vou aqui te ajudando. Pode? Tá bom. Vou falando aqui dos ingredientes. E agora vamos colocar o açúcar. Então, quatro xícaras de farinha, um terço de xícara de açúcar. De açúcar. Você faz sempre na batedeira essa receita. Sim, sempre na batedeira. Por quê? Porque a massa tem que dar um ponto de liga. Perfeito. Senão, não tem como depois enrolar. Perfeito. Agora temos aqui. Pode colocar. Temos aqui o sal. Sal. Ó, quatro xícaras de farinha de trigo, um terço de xícara de açúcar refinado, meia colher de chá de sal. Sal. E esse sal é importante nessa massa. O sal é bom porque ajuda a realçar o doce. Sim. O sal sempre ajuda a realçar. Sempre tem um pouquinho de sal. Sim, em qualquer doce eu acho que é necessário a gente sempre colocar uma pitada de sal. Um pouquinho de sal, então. Agora temos aqui as raspas de limão siciliano. Ah, então é por isso que eu senti. Eu confesso que eu não percebi. Não conseguiu distinguir. Eu não percebi porque parecia laranja. Dá a sensação que você está comendo junto com os ovos de laranja. É porque o limão siciliano é mais suave do que o limão normal. Então, por isso, fica parecendo que é laranja. Agora, fermento. Agora temos aqui o fermento biológico. Você usa o fermento biológico seco. Certo. Aí tem mais ou menos um pacotinho. Mais ou menos. Um pacotinho. Mais ou menos um pacote. Um pacotinho corresponde a 30 gramas do fresco. Se você quiser usar o fermento biológico fresco, pode usar. São dois tabletinhos do nosso aqui. Ou 30 gramas. Ou um saquinho do fermento biológico seco. Eu prefiro usar esse porque a dona de casa pode guardar e não estraga. Não deteriora. O outro deteriora, né? Perfeito. Tá. Então, o fermento biológico. Daí, ovos. Agora temos os ovos. São quatro ovos e os quatro ovos inteiros. Os quatro ovos inteiros. Essa massa é diferente já por característica dela, não é? Ela é mais aerada. Ela é mais aerada. E por isso, colocar os ovos inteiros nela. Sim. Perfeito. Por quê? Porque a gema, juntamente com a clara, dá um toque especial e faz com que ela cresça e fique mais fofa. Perfeito. Tá. Então, quatro ovos, quatro ovos inteiros. Você está acompanhando o Marco, que é craque na cozinha. Os dois são incríveis. Muito, muito bons. Quatro ovos inteiros, então. Agora vamos colocar a batedeira na primeira velocidade para ir mexendo aos poucos. Aqui, então, a gente tem, pode colocar, não tem problema bater, quatro xícaras de chá de farinha de trigo, um terço de xícara de chá de açúcar refinado, raspas de um limão siciliano, meia colher de chá de sal, o fermento biológico seco que você colocou, quem quiser usar o fresco pode, um pacotinho. Certo. E aí, quatro ovos. Quatro ovos. Agora é o seguinte, eu coloquei a bater na primeira velocidade da batedeira, só para juntar os ingredientes. Perfeito. E agora eu vou juntar a água aos poucos. Perfeito. Tá. Porquê? Isto porquê aos poucos? Porque a gente coloca uma quantidade de água na receita, mas dependendo da farinha que se usa, pode ter uma maior ou menor absorção de água. Perfeito. Então, aqui tem 200 ml. 200 ml, mas aí... Menos que uma xícara, mas aí você vai vendo. Aí eu vou vendo o ponto da massa. Perfeito. Vamos mostrar o ponto da massa para todo mundo. Fabi, demais essa receita. Demais. Você sabe que a Liliane de Arujá já mandou mensagem, várias mensagens, parabenizando dizendo que o programa está uma delícia, mas a Liliane destacou que o sotaque português é o mais gostoso de ouvir. Como é que é? A Liliane falou que o sotaque português faz toda a diferença na hora de... Ah, faz. Ui, parece que... Parou? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ao vivo não tem problema, a gente arruma. Parou aqui? Parece que ela travou aí. Ela travou, vamos voltar aqui. Ela travou. Não faz mal. Quando isso acontece, a gente destrava, vamos com calma. Acontece na casa de todo mundo, né? Acontece na casa de todo mundo, vamos travar tudo do começo. Aí vamos para o truque como destravar a batedeira. Outro dia acabou o gás aqui. Aí o pessoal falou, Edu, e agora? Ó, espera aí. Deixa eu ver se ela vai. Sabe que a massa está muito pesada para ela? E olha, vocês compraram a batedeira novinha. Não se preocupe. Eu faço na mão. Não tem problema. Acontece nas melhores famílias. Quanto que você fez o chantilly na mão? Se isso acontecer, vamos ver se ela roda fora. Vamos ver, vamos testar aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se sem nada ela roda. Está patinando, ó. Acho que ela patinou mesmo. Patinou. Não foi mal, ó. Eu misturo aqui na mão. Vamos fazer na mão. O ideal era fazer na batedeira. O ideal era fazer na batedeira. Não faz mal, eu vou fazer na mão. Ó. João Cleber, uma pegadinha no teu aniversário, ó. Outro dia, sabe o que aconteceu aqui? Eu fui bater... Eu fui bater o... O que que era mesmo, Fabi? O chantilly, né? Cada dia é uma coisa. Fui bater o chantilly. Ah, não tinha. A batedeira, cadê? Sumiu, tal, tal, tal. A batedeira estava suja, lembra? É, daí não dava tempo de limpar. Eu fui fazer até propaganda batendo. Você já fez na mão alguma vez essa receita? Então, já fiz, mas é complicado. Então aí, ainda bem que você tomou a frente. Eu faço, eu faço. Eu te ajudo. Vamos lá, Júlio, que eu te ajudo. A batedeira é nossa, parou, parou. Aí dá água. Aí aos poucos. E vai sentindo. Aliás, o melhor, quando é assim, é bater mesmo na mão, não com colher. Então, perfeito. Na mão. Na mão. Perfeito. Então, deixa essa parte comigo. Eu estou craque em falar a verdade e... E já tira a dúvida da Rosana que é. Ela não tem batedeira. Fabi, não tenho batedeira. Posso fazer na mão? Não tem mesmo? Não, a Rosana mandou mensagem. Pode fazer que nós vamos mostrar que dá para fazer. Ainda bem que aconteceu isso. Tá mal, acontece. Nas melhores famílias, ó. Aqui misturamos. Ela está bem úmida, eu estou sentindo. Continua. Continua. Porque aí, conforme vai batendo... A necessidade. Conforme vai batendo... Você quer que eu faça algum movimento específico ou posso ir amassando mesmo? Não. Eu acho que se continuar assim, daqui a 20 minutos está pronto. Ela está começando a grudar na minha mão, ó. Está começando. É. E continua. Só que aí tem que dar liga. Perfeito. Vamos lá, a gente vai conseguir. Quando você estiver cansado, você me fala. Não, está tranquilo. Vamos misturando aqui. Vai amassando e vai misturando. A gente está fazendo a massa. Vamos repetir os ingredientes. A gente colocou aqui quatro xícaras de farinha de trigo. Farinha de trigo. Quatro, né? Foi quatro. Quatro ovos. Quatro ovos. Foi o açúcar. O açúcar foi três quartos de xícara. Quase uma xícara. Sim. Foi o fermento, que era uma tablete. Um tabletinho. Tabletinho. Na verdade, é um saquinho, né? Um saquinho, um sachê. Um saquinho. Ou dois tabletinhos, que equivale a 30 gramas do fresco. Foi sal, mais ou menos umas cinco gramas. Cinco gramas de sal. Mais ou menos meia colher de chá. Certo. E foi as raspas de limão. E as raspas de limão que dão todo o sabor. Aqui eu estou fazendo um movimento. Você que ligou a TV agora, estou fazendo um movimento da batedeira. A batedeira não girou. Ela está chateada, cansada. E é nova, hein? E é nova. Agora, muito importante. A meio dessa... Quando a gente está mexendo, está fazendo a massa, tem que colocar a manteiga. Manteiga. Mas ainda tem que bater mais. Tem que bater mais. Perfeito. Edu, na versão batedeira. Eu fiquei tão aliviado quando você tomou a frente. Não, eu falei não. O mínimo que eu tenho que fazer é isso. É ajudar, poxa vida. Já te considero meu amigo. Cozinhou junto uma vez, já é amigo, não é? Você é meu amigo mesmo. Só para me tirar dessa... Melhor amigo, né? Melhor amigo. Você é um cara conceituado. Você é um cara que... Se alguma coisa der errado, a culpa é minha, não é sua. Ah, eu estou tranquilo. Tá? Está começando... Estou sentindo que está mudando a liga. É, está começando a tomar o ponto. Quem perguntou se dá para fazer sem... A Rosana. Rosana, a gente está fazendo a receita especialmente para você. Sem a batedeira. Mas você sabe que vários telespectadores mandaram aqui agora. Também não tem batedeira. Ainda bem que a batedeira falhou. É importante ter iniciativa nessa hora. Não importa qual trabalho você faz, você tem que fazer da melhor forma possível. Em casa, até aconselho a colocar a massa em cima da bancada e mexer livremente em cima da bancada, de uma forma vigorosa, para ela chegar no ponto. Aí, ó. Quase? Não, ainda não. Não? Não. Quase. Você está tipo criança na viagem, Edu. Está chegando? Está chegando? Pode. Mas a gente não precisa mais a batedeira. Não tem problema. Aqui já foi. A maior parte já foi, né? É, a parte difícil já foi. A parte difícil já foi. Pode deixar. Vamos fazer sem agora. Não tem problema não. Agora colocaram a manteiga. Ó. Quanto tem de manteiga? Aqui de manteiga tem uma xícara e meia, se não me engano. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia de manteiga. Aí vai misturando aqui. Essa manteiga precisa estar em temperatura ambiente gelada. Com venta na temperatura ambiente. Temperatura ambiente fica melhor. Continua mexendo. Sim. Olha, ao vivo o pessoal sempre fala assim, aconteceu alguma coisa já. Essa massa não é uma massa que tradicionalmente, antigamente fazia na mão, né? Fazia na mão. Fazia na mão. Não havia máquina. Agora você dificilmente faz. Não, eu não faço. Ainda está fazendo risada de mim aqui do lado. Não estou não, não estou não. Aí, continua misturando. Continua misturando. A margarina tem que desaparecer. A manteiga, né? A manteiga. Aliás, vocês lá em Portugal, aproveitando, vocês usam mais manteiga ou margarina? Depende da receita. Depende da receita. Naquela massa folhada. É margarina. Margarina, é melhor. É porque a margarina... Fica melhor para folhar. Tem que ser... Nós utilizamos a margarina especial para folhar. Mas se você quiser folhar a massa com manteiga, também dá. Não tem problema. Não tem problema, dá para fazer. Dá para fazer. Ó, eu estou sentindo que ele está começando a dar mais liga agora. É. Continua. Continua. Ela tem que começar a desgrudar das laterais. Tá. Desgrudar da lateral é para já, peraí. E era assim mesmo que se fazia, né? Era assim mesmo. Perfeito. Ó, a gente está fazendo a massa do sonho, que vocês chamam de bola de berlim. Vamos, enquanto eu estou aqui fazendo... Quer ir fazendo o recheio nessa panela aqui? Interessante. Vamos começar a fazer. Pode fazer. Vamos começar a fazer, então, o recheio do doce de ovos, primeiro. O de doce de ovos é sensacional. E o doce de leite também. Escolhe qual você quer, a panela que você quer. O doce de ovos. Perfeito. Tá? Vou utilizar essa panela aqui. Olha, eu confesso a vocês que falar e mexer sem parar ao vivo não é fácil. Não é fácil. Eu vou deixar, quem gosta de uma pegadinha, o João Kleber, eu vou deixar para o João Kleber, que morou muito tempo em Portugal, o doce. Vamos perguntar para o João qual que ele prefere. Você prefere o de doce de leite ou o de doce de ovos? Bom, aqui na panela eu coloquei o açúcar. Quanto que é, mais ou menos, de açúcar? Tá. Fabi, quer ir pegando aqui, Fabi? Pega aqui, ó. Vem cá, pega essas fichinhas aqui, ó. Por favor, ó. E açúcar são duas xícaras e meia. Aqui, ó. Duas xícaras e meia de açúcar. E açúcar. Tá. E agora eu vou juntar as gemas, tá? São 32 gemas? São 32 gemas. 32 gemas. Os doces dos doces são assim, ó. Tá aqui, ó. Fica aqui do nosso lado. Esse aqui é o creme de ovos. Pode ficar aqui do nosso lado. Tá bom. 32 gemas, então. 32 gemas. E as duas xícaras e meia de açúcar. Duas xícaras e meia de açúcar. Tá. Perfeito. Agora, você tem um suê aí que eu vou precisar? Tem. Aqui embaixo? Aqui embaixo. Ó, um coisinho. Licença. A gente tá fazendo, você que ligou a TV agora, a receita na mão. A patedeira parou. Agora eu vou precisar esse aqui, se acende. Aqui, virando. É, aperta, aperta esse daí. Esse, é esse. Vamos lá. A Fabi é uma ótima cozinheira. Aí, perfeito. Eu tô aqui, prendendo. Olá, Fabi. Na hora que esse creme vai no fogo, tem que ser em fogo baixo. Por quê? Porque senão vai queimar. Perfeito. Então, a gente coloca no fogo baixo e sempre misturando. E o que tem ali? Trinta e duas gemas. E duas xícaras e meia de açúcar, só. Duas xícaras e meia de açúcar. Aquela receita tradicional do... Como vocês chamam lá? Me fugiu o nome agora. Do pudim de clara. É o pudim de... O pudim de clara é só com clara. É só com clara. Aquele pudim de clara. Que a gente lá chama de molotof. 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 Você faz bem o molotof também, não faz? Molotof é o facílimo. Facílimo. Você pode voltar um dia aqui para fazer? Eu posso. Precisa a batedeira nele, não? Precisa. A gente vai comprar uma, Edu. A gente vai comprar outra. Essa daqui, olha, eles tiraram da caixa. Por isso que eu falo, muitas vezes as coisas mais antigas funcionam melhor. A gente tinha uma batedeira aqui. Pois é. Mas eu acho melhor você comprar duas, porque se der problema, eu não vou bater clara na mão. Nossa, eu nem pensaram. Ah, eu bato. Ele vai trazer a batedeira, Edu. Nem pensaram. Eu tenho a outra também. Aí a gente vai misturando. E sempre misturando. Esse daí é o creme de ovos que a gente vai usar. Creme doce de ovos. Tá. Exatamente. A gente tem também ali, aqui eu continuo misturando. Continua. Tá. Ninguém te mandou aqui de sacanagem, não. Não é pegadinha hoje no programa, não, né? Porque o aniversário do João Kleber está parecendo. É, está parecendo. Não foi o João Kleber que te mandou aqui, não. É que você sabe que o João Kleber viveu durante muito tempo lá em Portugal. Eu sei. Você não está aliado a ele e fizeram essa sacanagem aqui comigo. Tranquilo. Eu já estou mexendo aqui há 20 minutos. Olha, se eu não tivesse a força para mexer isso daqui. Vamos lá. Isso é bom. Enquanto a pessoa está vendo o programa do Edu Guedes, vai mexendo lá em casa. O Renato perguntou se precisava... O Renato perguntou, na verdade, a gente tem batedeira reserva aqui quando acontece essas coisas. O Renato perguntou se precisava entrar com a batedeira. Mas como a gente já começou aqui, não tem mais... Você está gostando. O Edu, vou contar. Não, não tem necessidade. Ele gosta de ser desafiado. Fala. Não, não tem necessidade. Porque, assim, as pessoas pediram. Agora, trocar a batedeira, tal, 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 não precisa. A gente tem lá atrás a reserva. Mas não precisa. Não, e até mesmo porque é interessante porque as pessoas em casa... Conseguem fazer assim. Não, e são vários telespectadores que mandaram. A gente tem mais receita. Se tiver outra, eu juro que meu braço não vai aguentar. Tem outra, não? Com a batedeira tem o salame. Então, Renato, pode trazer aqui a outra batedeira. Tem o salame. Pode trazer a outra para o salame. Que dá para fazer na mão também, o salame. Não, mas para misturar... É, dá para misturar na mão, mas... Dá para misturar na mão também. Você já teve a primeira hoje, ainda não vai fazer... Vamos lá, Renato, traz a outra batedeira. A gente tem umas três ou quatro. Vai trazendo aí. Esse daqui parou. Vai lá. Chegou, Cidinha. Trouxe a outra batedeira, ó. Essa batedeira que eu tenho não tem esse gancho. A gente vai usar esse gancho também. Ah, entendi. Mas esse gancho aí também serve. Não tem problema. Eu quero tirar para você. Calma aí. Manda para a oficina. Acontece. E ela é novinha, né? Novinha. Novinha. É a segunda vez que está usando. Essa daqui a gente já usou bastante, mas essa daqui é boa. Essa daqui é muito boa. É, você pode colocar... Ah, agora já foi também, né? Não, ainda vai demorar. É melhor você colocar lá. Esse daqui é o mesmo ou não? Vamos ver se cabe esse. O mesmo não. Esse cabe aqui. Vamos tentar aqui. Vamos ter que mudar. Não mesmo. Troca isso daqui para cá. Mas isso toca bom. E o creme de ovos a gente vai misturando, então. Vai misturando. Vai misturando. Fogo bem baixo. Fogo baixo. E sempre, sempre misturando. Não parar para não grudar no fundo. Então são 32 gemas mais... Duas xícaras e meia de açúcar. Duas xícaras e meia de açúcar. Só. Aqui, neste caso, se... A receita que eu tenho eu não coloco. Mas se quiserem lá em casa, também podem adicionar raspas de limão. Perfeito. Não tem problema. Para dar um toque. Pode ser com limão ou sem limão. Aí você está fazendo o recheio que é com ovos. Tem o outro recheio que é com doce de leite também. Exatamente. O outro recheio é doce de leite. Você põe... Daí você não põe açúcar ou põe também no de doce de leite? Coloca um pouquinho. Um pouquinho de açúcar? Coloca um pouquinho. Perfeito. Porque o brasileiro não gosta de ovos, mas gosta de açúcar bastante. Então daí você mistura mesmo no outro. Olha, tudo aqui vai tranquilo. Ufa, que alívio. Mas quem quiser fazer na mão, pode fazer na mão. Bicho, agora já sujou tudo. Aqui não vai dar. Aí, esse creminho tem que ir misturando, certo? Esse tem que ir misturando. Agora você não quer mexer aqui, já que você estava treinando ali? Eu mexo aqui, pronto. Meu braço está tranquilo. Pode dar aqui, pronto. Vamos agora... Só para eu ver o ponto da massa? Tá. O Marco está de sacanagem, meu. Olha, estou brincando. Aqui a gente vai misturando até quando a gente sabe que está bom? Então, até ficar no ponto mais ou menos de brigadeiro molho. Tá. Então vai misturando sem parar. Sem parar. E tem que ir bem ao fundo, raspar para não grudar. Perfeito. Tá? A parte, a gente pode ir fazendo também a outra receita, que é a do doce de leite. Podemos ir fazendo ali também? Pode. Porque a gente vai fritar. Aquela ali, você quer que eu ligue aquela panela? Não, essa ainda não, porque a massa ainda não está batida. Mas você tem aquela outra para fritar também, não tem? Eu tenho aquela para fritar. Mas o óleo não pode estar muito quente, senão vai ganhar cor por fora e vai ficar cru por dentro. Ah, tá. Então só um pouquinho. Só um pouquinho. Foi. Perfeito. Eu vou deixar ele em fogo baixo ali, então. Tá, bem baixo. Vou deixar um pouquinho bem baixinho. Então, enquanto essa massa está batendo aqui, a gente pode ir fazendo o doce de leite. Aqui, então, as gemas são 32 gemas, duas xícaras e meia de açúcar, você falou? É isso mesmo. Vai mexendo e você percebe que ele vai... Vai engrossando as bocas. Vai engrossando. Eu acho que aí até seria interessante você colocar um pouquinho mais baixo. Ok, já foi. Foi aí? Foi. Para não queimar. Para não queimar, sempre. Tá. Bom, aqui é o seguinte. Na outra panela a gente vai fazer, então, você está acompanhando o sonho, que o Mar... Que o Mar chama de bola de Belém, certo, Mar? Bola de Berlim. Bola de Berlim. Berlim, Berlim. E daí a gente tem o recheio de ovos, que é esse que a gente está fazendo na panela. Agora ele vai fazer o recheio de doce de leite e depois a gente vai fritar e mostrar todos os truques, né? Pô, tem que mexer bastante, porque, ó, eu já tinha mexido 15 minutos. É que se eu for fazer ali, eu fico sem... Tem que me concentrar numa coisa de cada vez. O que você faz aí? Aqui, até chegar no ponto véu. Depois eu vou mostrar o que é o ponto véu. Perfeito. Enquanto isso, você está acompanhando. Estou misturando aqui, não pode parar de mexer. Não pode parar. Agora imagina isso aqui bater na mão. São 20... Ó, eu fiquei fácil ali 20 minutos batendo. Exatamente. Se for na mão, vai demorar uns 20, 30 minutos. 20, 30 minutos. Então, olha só, quem quer fazer na mão, falando sério, vai fazendo, quem faz na mão está acostumado. Vai fazendo, 20, 30 minutos. É melhor que a academia. E na batedeira, quanto tempo é? Ah, na batedeira, 8 minutos. 8, 10 minutos. É. Perfeito. Na batedeira, então, 8, 10 minutos. Marco começou a engrossar aqui. Continua. Continua. Você quer que eu... Não, não, era só para você ver o ponto, para não passar do ponto. Aí, agora, tem que mexer mais rápido, porque é o que eu sou o brulhar, a ferver, né? Perfeito. Então, não para de mexer. Você está acompanhando. Sonho com creme de ovos e tenho sonho com doce de leite também. Tem alguma dúvida, Fabi? Tem dúvida, sim. Olha só. Na massa, o Marcelo usou o limão siciliano, né? Você falou do toque de laranja. A maioria das pessoas acaba tendo laranja em casa. E aí, a Manuela quer saber se ela poderia usar a raspa da laranja. É, pode, sem problema. Pode fazer? Tem que ser algo cítrico, né? É, tem que ser algo cítrico para dar um gosto diferenciado. Perfeito. Tá. Não se preocupa. Quer ir fazendo outro creme? Pode fazer. Eu vou fazendo. Aqui, ele vai bater até que ponto aqui, mais ou menos? Até o ponto de véu. Acho que aí, mais uns dois ou três minutos. Mas eu vou ficando de olho também. Tá. Dá uma olhada aqui, uma outra ali. Faz parte, né? Você vai vendo. Perfeito. Ok. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui, temos meio litro de leite. Tá. Nós vamos colocar aqui na panela para ferver. Você está acendo ou espero? Pode acender. Pode acender? Mais ou menos metade desse meio litro, você vai colocar na panela. Tá. Para ferver. Uma xícara, mais ou menos. Metade, né? Mais ou menos. Aí, num bowl à parte, você vai misturar o açúcar. Tá. Uma xícara, mais ou menos? Sim. Uma xícara de açúcar, então. No total, meio litro de leite você vai usar na receita. Metade você colocou na panela, é isso? Para ferver. Tá. E aí, Edu, está quase dando ponto aí do creme. Continua no fogo? É, mais uns dois minutos e eu acho que aí está pronto. Tá. Você está acompanhando? Estou fazendo o creme de ovos. A massa está ali batendo, daqui a pouco ela vai chegar no ponto. E aqui você está fazendo... Aqui estou colocando o açúcar, agora coloquei a farinha. Então, de açúcar, uma xícara. A farinha... A farinha... Eu não vi quanto você colocou, mais ou menos. A farinha assim de cabeça, eu não sei. Não? Ora bem, de açúcar, nós temos duas xícaras. Tá. E a farinha de trigo é meia xícara. Meia xícara de farinha de trigo, perfeito. E meio litro de leite, você falou. E meio litro de leite. Aí que eu dividi na metade. Perfeito. Eu só queria pegar um fuê aqui. Tá. Você quer fazer qual? Porque eu preciso mexer ali. Quer pegar aqui? Não tenho um fuê. Acho que precisa de outro. Pode ser aquela espátula ali? Pode ser. Aqui acho que já chegou no ponto. Marca. Ó. Aí, mais um minuto. Foi? Mais um minuto. Mais um minuto? Tá. Bom, aqui eu vou misturar, então, a farinha com o açúcar. Tá? Tá. É, mas eu aqui vou precisar de um fuê mesmo. Ó, aqui, ó. Ah, tá aí. Apareceu. É que tá muita gente com saudade da Cidinha, então a Cidinha tá vindo toda hora. A Cidinha vem toda hora. Ali, a gente colocou o leite. O leite pra ferver. Em relação aqui à massa, eu vou parar porque ela já tá no ponto. Tá no ponto. Perfeito. Para. E aí eu já vou mostrar o porquê que ela tá no ponto. Aqui, ó, eu acho que já tá querendo começar a grudar. Para ou não? Continua. Porque aqui já tá, ó. Mais um minuto. Mais um minuto? É. Ó, fazendo cinco minutos, você tá falando mais um minuto. Mais um minuto. Eu tô aqui fazendo. Não, eu tô fazendo, mas ela tá querendo começar a grudar no fundo aqui, ó. Não? Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Pode apagar. Porque aí, quando ela vai esfriando, ela vai solidificando. Perfeito, ó. Então aqui já tá praticamente no ponto, ó. E ela começa a grudar mesmo, se você deixar. Perfeito. Pode explicar aí. Fica à vontade. Aqui eu misturei o açúcar com a farinha, tá? E vou misturar os ovos, quatro ovos. Perfeito. O açúcar, então? O açúcar. Tá. Com a farinha. Tá. Misturar. E agora coloca os ovos. E agora com o fuê. Quantos ovos são? São quatro ovos. Quatro ovos, perfeito. Agora com o fuê, você vai misturando. Ali começou a ferver o leite. Pro nosso creme. Ainda não tá. Aqui é importante continuar mexendo? Pra não grudar? Convença a tirar fora do fogo. É, do fogo. O que tava? E continua misturando. Continua misturando. Perfeito. Senão vira como se fosse uma gemada... É, senão... Vira uma gemada... O ovo vai cozinhar e fica tipo... Umelete. É. Doce. É, doce. Ovo mexido e doce. Perfeito. Aqui, por que é que eu misturei o açúcar com a farinha? Pra não criar grumos. Tá, perfeito. Tá? Então mistura separado. Aí coloquei o ovo. E agora aqui vou adicionar o restante do leite que não foi pro fogo. Metade do leite, uma xícara mais ou menos. É, mais ou menos. São duas xícaras no total. Uma tá fervendo e a outra parte. E esse daí você mistura a parte. Perfeito. E aí eu vou misturar. Você de casa tá acompanhando o sonho com creme de ovos. Eu nem pude comer, na verdade, né, Fabi? Eu tive que começar a mexer sem parar. Eu não pude nem comer o que eu tinha separado ali. Não, e você vai agora mais do que merecido, né, experimentais. Aí pode colocar a parte. Não vai grudar mais. Não, aí já foi. Tá perfeito? Tá perfeito. Deu certo? Deu certo. Bom sinal. Então, ó, o creme de ovos, ó, tá feito, prontinho. Não é complicado, né? É tranquilo pra fazer, né? É. Aí quando ele esfria, ele vai ficar mais ou menos com essa consistência. Você tem ele frio aí já? É, já. Perfeito. Tá? Quando ele esfria. Tá. Vai ficar com essa consistência. Tá. Ora bem, continuando aqui então com esse creme, o leite já tá fervendo. Então, essa mistura que a gente fizemos nesse bowl aqui, nós vamos colocar no leite que já tá fervendo. Tá. E aí a gente vai... Vou só subir o fogo para ele ferver. Perfeito. E vai misturando aqui? E vai misturando com o fuê, com o fuê mesmo. Tá. Aí misturar. Então, o creme que fez a parte, mistura com o leite que tava lá na panela. Perfeito. Tá. Você quer mexer? Vai lá. Vou misturando aqui. Beleza. Ele vai engrossar aqui também. Esse é o segundo creme, que é o creme de... Doce do leite. Exatamente. E pra não ficar só o doce de leite, você faz esse creme. É, que é basicamente... Fica mais gostoso. É como se fosse um creme de confeiteiro. Creme de confeiteiro com doce de leite. Mais ou menos. Com doce de leite. Fez a parte, você explicou que é pra não empelotar e depois mistura aqui. E aí fiz esse... Deixei engrossar, quando estiver pronto. Essa massa tá pronta. Temos a massa. Tá. Ela tá no ponto. Tá. Olha como ela tem uma liga. Opa, não tem problema não. Ela tem uma liga. Ó, você vê, você levanta a batedeira, ela continua ali com a liga dela, né? Exato. E a gente misturou aqui uns 20 minutos na mão, mais uns 5 aí na batedeira, né? Foi por aí, né? Na realidade, Edu, pode falar a verdade? Eu acho que eu vou deixar bater mais um pouquinho. Um pouquinho. Pode deixar. Porque eu pensava que tava no ponto, mas não está. Não tá? Perfeito. Não vai ficar uma figura. É 30 minutos batendo. Eu falei pra vocês. Não, então, tranquilo. Acontece. Faz parte. Deixa batendo mais. Aqui, eu acrescento outro doce de leite, não? Não. Aí só quando esse creme estiver pronto. Tá. Essa massa, você bateu, você já pode fritar? Não. O prêmio vai ter que modelar. Modelar. E aí vai ter que colocar pra fermentar. Você tem ela modelada e fermentada. Eu já tenho aqui ela modelada. Vamos colocar algumas pra fritar aqui? Vamos. Essa massa, então, que bateu, ficou na batedeira, batendo, até chegar no ponto, você modela e põe. Até quando chegar aqui, a gente mostra essa. E pinta. Você pode fritar com aquela? Não. Posso. Perfeito. Só ver a temperatura daqui do... O que você acha? Mais quente? Acho que tá bom. Tá bom? Aqui começou a engrossar aqui, Marco. Tem que engrossar mais. Deixa engrossar mais. Perfeito. Igual ficar como se fosse um creme brûlê. Perfeito. Tá. Fabi, alguma pergunta interessante aí? Muitas, né? É, tem muitas perguntas aqui. Essa massa do sonho, quem for fazer, como o Edu estava fazendo na mão mesmo, as pessoas querem saber o ponto. Se ele vai ficar tipo um ponto de pão. Eu vou mostrar o ponto aqui quando ela estiver batida. Por isso é que eu coloquei pra bater mais um pouco. Porque tem que ficar no ponto véu. Tá? E eu vou mostrar o que é o ponto véu. Ou seja, em casa, será muito fácil identificar quando a massa tá pronta ou não, da forma que eu vou explicar. Ó, em casa, pode ficar tranquilo que você vai bater uns 30 minutos, se for a mão. Até mais, né, Edu? Aqui tá engrossando, ó. Vou tirar um pouquinho pra você não queimar do mesmo jeito. Tá. Mas convém... Deixa eu fazer um pouquinho com a espátula pra não grudar no fundo. Se não, aqui vai misturando, ó. Aqui vai cair. Aí. Foi. Ah, você tira assim que é pra não... É. Vou testar o óleo. Tá bom assim? Não é tão quente, é? Tá bom, tá bom. Tá bom? Desse jeito? Tá bom. Não é tão quente, é isso? Não, ele tem que estar... Não é tipo com a mesma temperatura que quando a gente vai fritar... É menos. Comida, né? Tem que ser bem menos, bem menos. Bem menos. Vou colocar só três? Coloca três pra testar. É. E a gente vai fazendo. A massa, quanto tempo que ela fica fermentando pra ela ficar desse jeito? Mais ou menos. É, isso aí vai depender também do local onde vai ficar fermentando. Mas mais ou menos entre uma hora, uma hora e meia. Perfeito. Uma hora, uma hora e meia. Então, depois de feito. Mas o fácil pra identificar é que a massa, ela tem que dobrar de tamanho. Perfeito. Dobrou de tamanho... Tá boa. Tá no jeito. Perfeito. Ok, aí... Tá ok. Tá bom? Tá pronto. E quem quiser assar, pode também ou não? Não, bola de berlim é só frita. Não fica legal assado. Não fica legal, não fica legal. Frita em óleo não tão quente e ela tá bem aeradinha. Essa é a diferença dela, não é? Exatamente. É desse jeito mesmo. Então, bem devagar, deixar ela fritar. Aí... Aqui. Tá pronto. Já tá pronto? Esse creme tá pronto. Agora, a única coisa que a gente vai fazer é com o doce de leite de compra, né? Ufa! Aquele doce de leite... Você tá dando risada? A gente já trabalhou antes desse programa. Meu braço tá aqui, tá aqui. Olha lá. Doce de leite daqueles que vocês compram no supermercado. Vocês jogam enquanto o creme ainda tá quente. É... Pode ser o doce de leite da preferência. Da preferência, não tem... Perfeito. Se quiser fazer também, pode fazer. O fuê. É melhor. É melhor? É. Aí, você mistura energeticamente para misturar o creme com o doce de leite. Perfeito. Mistura. Mistura bem para não ficar nenhum grumo. Então, doce de leite junto com o leite que você misturou, metade na panela, metade fora. Os ovos, o açúcar. Perfeito? Certo. E aí, quando o creme estiver pronto aqui, quente, você só joga o doce de leite e mistura. Tá pronto. E tá pronto. O outro de ovos tá pronto também na panela e não tá deixando esfriar aqui. Tá deixando esfriar. E a gente vai colocar esse aqui pra esfriar também. Olha que bacana. Isso daqui, ó. Ele ganhou mais consistência. É isso mesmo, né? E conforme vai esfriando, ele vai ganhando mais consistência. Tá vendo aqui, Fabi? Estou vendo. Ah, você já tem ele pronto. Esse daqui a gente nem vai usar, então, né? Não, esse a gente não vai usar. Tá. Deixa ele esfriando. Esse é só pra mostrar como é que ele vai ficar após ser feito. Deixa ele esfriando ali. Esse aqui também, essa é a consistência. A mesma coisa, deixa ele esfriando. Conforme ele vai esfriando, ele vai ficando mais sólido. Aqui, a massa, ó, se você ver, a gente tá batendo já 15 com 15, 30 minutos. Ela já ficou mais 10, 12 na batedeira, fora os 20 que a gente tinha batido. É. É isso mesmo. Exato. É que eu tô colocando a uma velocidade baixa. Tá, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aí. O que você acha? Tá no ponto? Tá no ponto. Tá mesmo? Ela tá no ponto. Ufa, olha só. Chegou no ponto. Aprovado, Edu. Hã? Aprovado, né? Aprovado. Na mão, pode ter certeza, você vai ficar uns 30 minutos. Posso pegar um pouquinho pra mostrar o ponto dela? Pode, pode. Porque é um ponto que ela gruda, certo? É isso? Exatamente. Ó, ela tá grudando na... Sabe aquela massa que parece que... É assim, parece que ela desandou, né? Mas ela... Mas não. Tá perfeita. Ela tá perfeita. Esse é o ponto mesmo. Ó, ela tá grudando na mão. Esse é o ponto dessa massa. Então, cada massa tem um ponto. Ó, o ponto correto é esse. Fazendo na mão ou fazendo... O importante é misturar bem. É misturar bem. Senão, você no começo, se você misturar a mão e... Muito importante. Você pode achar que já tá no ponto e não tá. Eu acho que uma coisa que a gente não falamos foi que a água tem que ser gelada. Ah, isso a gente falou mesmo. Isso é bom a gente falar. Porque normalmente é quente, né, Educa? A gente põe no bolo, assim. Então, tem que ser gelada. Porque conforme a massa vai batendo aqui, ela vai esquentando. E a massa não pode esquentar. Por isso é que nós utilizamos água gelada. Tá? O óleo tá certinho ali, né? Tá certinho. Eu já vou virar aqui. Enquanto você tá fritando, você vai só dar uma viradinha? Oliveira. Oi? Olha, o... O Denis, que é nosso diretor, eu brinco que ele é subchefe agora, ele falou assim... Poxa, Edu, eu tinha um conceito que muitas vezes o sonho era caro quando eu ia comprar. Eu não sabia que dava tanto trabalho. Existem massas e massas. Essa massa, como você tá mostrando, e a que a gente tá fazendo ao vivo, não tem problema nenhum em falar. É trabalhoso. Não é uma coisa... Não é? A cozinha é trabalhosa. A cozinha é, a confeitaria, tudo isso. E o Marco é um grande chefe confeiteiro e eu agradeço demais. Ele traz uma receita original que, olha, a gente tá fazendo aqui e dá certo, a mão, na batedeira, não importa. E é uma receita muito, muito boa. No começo, é que ele me colocou pra bater lá, depois que a batedeira parou, mas eu não pude nem experimentar. Mas, Fabi, esse sonho aqui é muito, muito bom. O recheio desse daqui é aquele recheio de ovos que a gente fez, não é? Exatamente. Depois de esfriar. Você deu o truque do óleo, que é outro truque, porque você... Essa massa, ela estufa bastante, ela cresce bastante. Exatamente. Então, por isso que o óleo também não pode estar quente, Fabi. Você não queima por fora e fica cru por dentro. E fica cru por dentro e não fica legal. E esse daqui fica perfeito, tá vendo aqui, ó? Olha que beleza isso daqui. Meu Deus, não. Olha isso daqui. Olha o pedaço que eu peguei aqui. Aí, pronto, aí, ó. Já era. A recompensa. Pensa num sonho bom. É muito bom. É muito bom. Sabe quem cruzei hoje a Fá? Vamos mandar um sonho pra Fá. Esse sonho é delicioso. Aquele ali a gente tem que esperar esfriar um pouquinho. Aquele ali a gente coloca num papel absorvente pra absorver o óleo, não é? O excesso. E aí depois passa por açúcar. Vamos deixar ele aqui do lado? Vamos. Vamos trazer ele pra cá, então, ó. Aqui já tá no jeito. Bom, a gente fez, então, o creme de ovos. Deixa esfriar. Deixa esfriar. Fez o creme de doce de leite. Deixa esfriar também. Deixa esfriar. A gente fez a massa. A gente vai ensinar ela a bolear daqui a pouco. Pode ser? Pode ser. Ensinar a bolear e colocar. Podemos começar a receita do... Podemos. Do... Tranquilo. Dá tranquilo pra fazer? Do salame? Do salame. Como que você vai fazer? Me explica pra... Vai fazer na panela? Vou fazer na panela e depois vou... Vai ser só a panela. Vai ser só mexer. Oi? Vai ser na panela, mexer os ingredientes e depois vou utilizar a batedeira. Desculpa. Batedeira? Vou utilizar a batedeira. Mas também dá pra fazer na mão. Esse daí eu faço na mão. Tranquilo. Agora já pra todo mundo que pediu, a gente faz. E olha que legal. Olha o tamanho do salame. É uma marreta isso aqui, não é um salame. Ah, é um... Salame é um salaminho. Esse daqui é um embutido. E é doce. Salame doce. Salame doce. Que é uma receita maravilhosa também. Aqui estão os ingredientes. Você quer uma panela? Então, eu posso utilizar essa aqui? Pode, à vontade. Quer uma maior? Licença. Não, eu julgo que essa aqui é suciante. É? Tá? Quer uma panelinha maior? Eu te dou uma... Mas vale sobrar do que faltar, né? É. Faz essa daqui, ó. Colocar aqui. É o seguinte. Aí você vai usar chocolate, açúcar, ovos e manteiga. Manteiga, só. Perfeito. Só isso. O primeiro processo aqui é a gente derreter a manteiga. Perfeito. Então, quanto tem de manteiga? Manteiga? Quer que eu olhe aqui? É melhor olhar. O salame, vou olhar, ó. Segura aqui um pouquinho, ó. Que daí eu passo. E, aliás, é uma coisa que ele separou e mudou um pouco a receita do que era, porque eles fazem em grande quantidade. E a gente vai passando aqui. Já vou passar ela. Duas xícaras de açúcar estão separadas lá. Separadas. 450 gramas de chocolate meio amargo em barra, meio quilo, praticamente. 25 gemas? É. Mais uma daquelas receitas com muita gente. 25 gemas. Mas é o tamanho do salame, né? É. 25 gemas? Você não vai comer as 25 gemas. Aquele salame facilmente dá pra você dividir em 25 pedaços? Exatamente. Vai ser uma gema por pedaço. Uma gema por pedaço. Tranquilo. Aí, dois tabletes de manteiga. Exato. Manteiga sem sal. Sem sal. Cada um tem 200 gramas. Mais ou menos, sim. Então, são 400 gramas. Certo. Ou seja, uma receita grande. E dois pacotes de biscoito, de bolacha maisena. São 400 gramas, mais ou menos, no total. Mais ou menos. 380, 400 gramas. Aí, então, aqui você colocou... Aqui só coloquei a manteiga pra derreter. São dois tabletes do que a senhora, do que o senhor está acostumado a comprar. Dois tabletões de 200 gramas cada. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar o fogo. Tá. Como a manteiga está quente, eu vou colocar o chocolate pra derreter na manteiga quente. Praticamente meio quilo. Podemos arredondar meio quilo, não? Sim. Meio quilo, vai. Não faz diferença. Pra arredondar, Fabrício. Arredondou, né? Arredondou com a manteiga. Então, aqui, meio quilo de chocolate. Você usa o meio amargo. O meio amargo. Pode ser o ao leite? Pode ser o ao leite, não tem problema. Vai ficar mais doce só? Só. Aí, o que pode fazer é reduzir um pouco no açúcar. Perfeito. Aqui vai misturando. Você quer que eu faça? Olha lá. Licença. Então, o chocolate, meio quilo, junto com 400 gramas de manteiga. Exatamente. Mistura os dois. Mistura. Essa manteiga é importante pra dar a liga. Deixa eu até mostrar o salame aqui cortado. Essa manteiga, ele fica mais... deixa ele mais mórbido. A manteiga é importante tanto pra a liga como... Eu ia falar mórbido. Tanto pra a liga como pro sabor também. Pro sabor. E ajuda... Porque não é todo salame que fica desse jeito. A gente faz salame e vende o salame também, ó. Mas esse daqui é muito, muito bom. Pode experimentar, né? Não é fotograficação, né, Márcia? Não, não é, não. Como é que eu misturei de coisa hoje? Eu vou te falar. Eu sabia que você ia gostar mais desse. Muito bom. Não, eu gostei muito do Nel. Eu gosto dos dois. Eu amo o sonho. Esse daqui é muito bom. Mas chocolate é chocolate. Chocolate é chocolate. Mas, ó, eu vou te falar. Eu... Eu compro aquele ali, ó. Aqui. Mas você sabe, Edu, que doce português faz muito sucesso, né? Muito. E aí tem várias dúvidas aqui. A Adriana, ela pergunta se no creme de ovos que você preparou... Sim. Ela pode colocar um pouquinho de baunilha, de essência de baunilha? Pode. Como eu tinha falado do... Colocar a raspa de limão ou de laranja, também pode colocar qualquer tipo de essência. Tá. Não tem problema. Depende do gosto. Ok. Aqui, então, misturamos o... 400... Já estou decorando aqui a receita. 400 gramas de manteiga sem sal. Meio quilo de chocolate meio amargo. O que vai agora? Agora vamos à parte. A gente vai misturar o quê? Vai misturar o açúcar com as gemas. Perfeito. Tá? Aqui ou ali? Pode ser naquele que é menor. Naquele que daí a gente usa esse para misturar tudo. Exatamente. Pode ser? Então tem o açúcar. Aí coloca o açúcar. São duas xícaras de açúcar. Certo. Tá. E aqui vamos colocar as gemas. São só 25. 23. 25? Aqui está 25. Ah, é 25, é isso. 23, 24, 25, não vai fazer tanta diferença. Eu que me enganei. Não, não, imagina, não tem problema. Ele tem que voltar para fazer a receita com as faras, né, Edu? Não, só se me disserem que vocês têm duas batedeiras. Mas, ó, tem quatro batedeiras, ó. Na falta de duas tem quatro. Bom, aqui a parte foi. Enquanto você teve fora, eu aqui só misturei as gemas com o açúcar. Perfeito. Tá? Aqui eu tinha deixado... São 25 gemas, duas xícaras de açúcar. Exatamente. Na memória. Exatamente. Aqui, dois tabletes de 200 gramas cada, 400 gramas de manteiga, meio quilo de chocolate meio amargo. Isso é bom de memória, isso é bom de memória. Vamos lá. Ok, misturado aqui a parte, agora vamos adicionar... Misturar tudo, perfeito. Aqui. Então, aqui, chocolate com a manteiga. Olha que linda essa imagem. Meu Deus, olha só que linda. A gema aqui, Fabi. Maravilhoso. Olha que bacana. Olha só que legal, ó. E essa é uma receita legal para você fazer com a criançada. Esse salame de chocolate. Elas adoram, as crianças adoram. Não é o teu filho, não? Eu? Tudo que é de chocolate... Ele gosta de comer. A Maria também ama comer o salame de chocolate, ó. Aqui. Quer misturar? Sim. Olha lá. Por favor. Eu misturo depois ali. Quando for o pesado ali, você vai deixar para mim misturar. Ó, o nosso sonho que a gente fez aqui, ó, está aqui do ladinho. Olha que bacana. Aqui é praticamente cortar e rechear. Aí falta primeiro passar pelo açúcar. Passa pelo açúcar e depois corta e recheia. Perfeito. Deixa eu ligar na panela aqui do lado, que eu vou fazer uma receita daqui a pouco também de salgado para vocês aí em casa, ó. Só ligar a panelinha aqui. Daqui a pouco a gente já faz ela. Ok. Então, misturou bem? Misturou bem. Agora só falta um processo aqui, que é misturar... Os biscoitos. Os biscoitos. Você tritura, quebra com a mão? Eu dou uma quebrada na mão, para não ficar... São dois pacotes mais ou menos aqui, né? É, mais ou menos. Não precisa quebrar muito, tá? Tá. Assim? Não esfarelar, é exato. Só quebrar. Quebra. Quebra no meio, assim. É, exato. E depende muito do biscoito. Esse aqui não é aquele tão duro, né? É. Vai quebrando assim. Porque na hora que você vai misturar lá, ele também vai dar mais uma quebrada, né? Perfeito. Aqui vai quebrando assim na mão mesmo. Ó, Fabi, fácil, hein? Fácil. Isso daqui você dá para a criança fazer, ou muitas vezes você vai no supermercado e já traz... A bolacha quebrada, né? Preciso ensinar o pessoal. Aliás, uma senhora mandou para mim que ela me encontrou no supermercado, mas não falou comigo, mas gostou do jeito que eu ajeito as compras no carrinho. É? É, porque acho que ela vai colocando aleatoriamente, eu vou separando, né? Em camadas e tal. E no carro também. Você vai pôr no carro, não é? Dá para deixar o biscoito... O biscoito, os ovos embaixo, não é, Fabi? É verdade. Tem que ter atenção. É. Bom, aqui, depois o biscoito está quebrado, tem que ter a certeza que todo o bolo está... Solto, quebrado, né? Está bem quebradinho. Perfeito. E aí você vai adicionar essa mistura... Na panela. Na panela. Olha que beleza. São no total 400 gramas, mais ou menos. 400 gramas. 380, 400 gramas. Mudou um pouquinho os biscoitos? É assim, o biscoito, dentro dessa quantidade, vai depender do gosto, né? E para quem vai fazer para vender uma receita, tem que ser uma quantidade razoável, né? Exatamente. Uma quantidade grande. E agora é só misturar. E não pode misturar quebrando, tem que misturar com cuidado também. Exatamente. Você não vai quebrar todo ele, não é, Márcio? Exato, porque senão na hora que você vai enrolar, você não vai sentir a bolacha. Então mistura, Fabi, mas não quebra. Ah, com cuidado. Está fácil aqui? Está fácil. Ah, quem ficou lá misturando a massa, isso daqui é uma tranqüilidade. Isso daqui é nada. E aqui mistura. Com ele já desligado, certo? Com ele já desligado. Com ele já desligado. Tem um ponto certo para chegar aqui? Não, é só envolver bem o chocolate com a bolacha. Agora, começar a sumir a bolacha como está aqui, ó. Exatamente. Está no jeito? Está no ponto. O que a gente faz agora? Só mais uma mexida. Tá. Agora é assim, para vocês modelarem, este preparo aqui precisa de ir cerca de uma hora para dentro do freezer. Perfeito. No freezer? Exatamente. Para ele ficar... Que é, tipo esse daqui. Dessa forma aqui. Tá. Deixa eu te pedir um... Posso te pedir um favor? Sim, sim. Você consegue estender aqui um... Consigo, eu acho que eu consigo. É, vamos colocar aqui o rolo. Eu vou explicar para vocês. Estende um rolo só para explicar. Faz tanto sucesso aqui que chegou um pedido todo especial. Vamos olhar? Olha só quem tem, Neguinho da Beija-Flo. Aqui é o Neguinho da Beija-Flo. Estou acompanhando o seu programa. Queria te pedir uma receita muito especial. Uma receita de fazer uma rabada com agrião. Que alegria, hein? O Neguinho da Beija-Flo. Neguinho, especialmente para você. A gente já tinha até separado. A gente sabe, sei que você é fã da rabada. Um grande abraço a você. Uma das maiores personalidades da música, do samba, do Brasil. Uma pessoa muito carinhosa. Rabada especial amanhã. Especialmente para você. Obrigado pelo carinho e obrigado pela mensagem. Aqui. Aqui. Temos aquela massa que depois de ir ao congelador vai ficar assim. Tem que ir para o congelador. Convém. Porque senão você não vai conseguir modelar. Uma hora. Perfeito. Mais ou menos uma hora. Tá? Aí você estende plástico filme em cima de uma bancada. Tá. Aí você coloca a massa. Aí, com a própria mão, você vai modelando com o mesmo formato que está esse aqui. Perfeito. Você vai modelando, deixando ele do jeito. De um salame mesmo. Tá vendo? De um salame mesmo. Tô vendo. E aí, enquanto vocês vão arrumando ele, tira a dúvida da Liliane de Recife, que está adorando a receita, que está aprendendo muito. Mas ela, depois de quente, quente mesmo, ele vai para o freezer. É isso? Sim. Pode deixar esfriar um pouco cá fora e depois coloca no freezer. E, na verdade, você define aqui a espessura do salame. É legal porque não precisa de forma, não precisa de nada. Não precisa de nada. E o próximo processo ainda vai definir mais como ele vai ficar. Deixa eu só passar aqui as mãos para a água. Lógico, fica à vontade. Enquanto você está fazendo aí, o nosso sonho ficou aqui. Daí você peneira o açúcar aqui em cima, é isso? Exatamente. Eu gosto de peneirar um pouco agora e um pouco depois. Pode ser? Pode ser. É mais e mais e mais. Uma dica legal que você pode fazer também é colocar um pouco de canela. Canela em pó, para quem gosta. Olha, quem quiser canela em pó, fica muito bom também. Fica bom também. Lembra aquele bolinho tradicional? Se faz lá em Portugal também, né? Aqui, ó. Se você quiser comer esse sonho sem nada, é muito gostoso. Também é bom. Se você quiser utilizar uma geleia, essa massa é uma massa especial. que o Marco veio aqui fazer, e eu quando falei que era o sonho mais gostoso que eu já tinha comido, é com sinceridade que eu falo, porque é o seguinte, ele é macio, ao mesmo tempo ele é crocante por fora, e a massa é deliciosa, Fabi, você vai adorar. Você não experimentou ainda, né? Não, estou aqui aguardando, porque estou com a água na boca, né? Olha lá, vamos voltar. Tá bom, então agora, depois de a gente mais ou menos modelar do jeito que nós vamos querer também, Então, é só descolar o plástico filme da mesa, colocar assim por cima, e... Ir moldando. Ir moldando. Perfeito. Tá? Você pode fazer mais grosso, mais fino, vai depender do tamanho da fatia que você vai querer. Tá? Perfeito, vai moldando. Você vai moldando. Então, ficou a mistura que a gente fez na panela, ficou mais ou menos uma hora, você falou no freezer, né? Mais ou menos uma hora. No freezer ou na geladeira? Na parte de cima ou na parte mais gelada? Pode ser no freezer, pode ser no freezer, sim. Tá, uma hora. Agora, o importante, o que vai fazer com que ele fique bem redondinho, é pegar nas pontas e dobrar. Perfeito. Tá, você vai enrolando assim. E vai enrolando, Fabi, ó. E vai enrolando as pontas. Aí, há uma coisa que faltou aqui, eu posso cortar um sonho para... Você corta com a... Posso cortar. Como que você faz? Você corta com a tesoura? É bem simples. Deixa eu só mostrar como fica aqui. Lógico. Edu, mostra uma coisa, depois a outra. Fiquei preocupada com o tempo da gente mostrar os dois. Beleza. Então, ele vai ficar assim. A partir daqui, você coloca no freezer, também durante meia hora, mais ou menos. Perfeito. Para depois poder cortar em fatias. E é isso. O salame é esse. Eu queria mostrar aqui, até para as pessoas verem como é que ficou isso daqui também. Olha só, Marco. Isso daqui que eu acho que é um diferencial muito grande e o quanto ele fica gostoso, né? Ó. Tá vendo todo o aeradinho aqui? Exatamente. É especial esse daqui. Isso é devido à fermentação dele, que é bem lenta, bem devagar e amassa também. Você pode colocar no saquinho? Vou colocar. Tá. Quer preparar os dois? Eu vou dar o último recado aqui e já volto para mostrar. Tudo bem. Você pode ir colocando? Coloco. Então, coloca no saco de confeitar e daí a gente coloca ele dentro do sonho. Vamos rechear. Nosso sonho. Bola de Berlim, você chama? Bola de Berlim. Bola de Berlim. É muito fácil. Ó. Fabi, olha que legal isso aqui. Olha o jeito que ele faz. Coloca no saco de confeitar. É muito simples. Mostra ali, ó. Vamos ver. Olha que bacana. Quem não tiver, pode fazer com uma colher. Pode fazer com uma colher. Não tem problema. Não tem problema. O importante é rechear bem recheado. Exatamente. Olha como fica esse daqui, ó. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente já volta. Aí você dá a consideração final. Esse daqui volta para o freezer? Volta para o freezer, para depois poder ser cortado. Quanto tempo? Mais ou menos entre meia hora e quarenta minutos. Uma hora e enrola. Mais uma hora e volta para ser vendido. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Até já. Edu Guedes e você, Cid e Oliveira, você está vendo a sacolinha aqui. Aqui são os presentes para você, Marco Canissa. Muito obrigado. Deixa eu passar. Tem o sal, tem o livro do Cid e Oliveira, que é muito bacana esse livro aqui de saúde. É um livro essencial. Deixa eu passar o seu serviço, ó. Fica aqui do meu lado. www.blainbakery.com. Está lá certinho. O seu pessoal, produção, arroba blainbakery.com. O Marco Canissa, que é craque. Tiveram várias perguntas. Resumindo, o que faltar, eu prometo que eu falo amanhã. Ok. O pessoal está perguntando aqui se pode o sonho rechear com a colher. Você falou que pode. Pode. Se precisa dessa forma aqui para rechear. Não, não precisa. Assar, né? Para assar. Não, pode fazer diretamente em cima de uma assadeira untada também. Perfeito. Uma assadeira normal. E aí passa ali para o óleo. É, exato. E fritar. Sempre fritar. O dele é frito. O dele é frito. Nada de assado. Nada de assar. Esse daqui, deixamos gelar uma hora. Moldou. Mais meia hora. Mais meia hora. Está pronto para cortar. Está pronto para cortar. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like. Se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.